Cristina, como é que fica a retomada do setor de TI pós-pandemia? Vai ser um mercado híbrido, vai ser um mercado teletrabalho, home office, cool, ou todo mundo volta de novo para conviver dentro da empresa? Boa tarde. Particularmente, eu acho que o mercado de TI é o que vai ter maior dificuldade para a retomada dos seus funcionários do regime de home office pós-pandemia. O que tem acontecido? Aconteceram dois fatores que têm dificultado isso. A alta demanda por sistemas online durante a pandemia, agora pós-pandemia, fez com que a mão de obra existente para desenvolvimento de novos softwares fosse insuficiente. Então, além da alta demanda pela procura de profissionais, também existe aquela condição de que o profissional de tecnologia, principalmente os desenvolvedores e o time de suporte, eles conseguem prestar seus serviços de forma remota em qualquer lugar do Brasil ou de fora até. Então, isso tem feito com que a área de TI fosse uma grande prejudicada nessa retomada dos funcionários para as instalações da empresa. Agora, Cristina, como resolver essa questão? Porque o funcionário, se ele estiver em home office, quer dizer, ele sendo um bom funcionário, tendo rapidez para cumprir as tarefas dele, ele acaba tendo um tempo ansioso que ele pode potencializar isso por mais serviços prestados para fora. Como vocês vão conseguir impedir que isso ocorra? Então, a questão agora que a gente tem visto é que a CLT não permite que você tenha dois empregos, mas o regime de prestador de serviço permite. E quando depende muito dos contratos que são firmados entre as empresas desenvolvedoras de software e os seus clientes, então tem clientes que exigem que a empresa apresente comprovante de registro de CLT, de recolhimento de FGTS e etc. Imagina que esse profissional, ele está sendo funcionário de alguma empresa como CLT e já está prestando serviço como PJ para outras empresas. Imagina que essas outras empresas podem ser um concorrente dessa primeira que ele está prestando serviço como CLT. Como conferir isso? Impossível, sabe? A não ser que você tenha uma gestão de timesheet muito perfeita da produtividade desse colaborador. Então, não dá para ir por aí. O que a gente tem procurado fazer é conscientizar, em termos de ética, o que é certo e o que é errado. Se você está prestando serviço numa empresa, você é CLT, não é correto prestar serviço como PJ em outra empresa. Se você já é PJ, deixe a coisa muito clara para o seu contratante, para o seu empregador. Converse, fale, olha, eu quero trabalhar como prestador de serviço autônomo, eu não quero ser exclusivo, eu quero trabalhar para várias empresas. E não esconda isso. Você acha que deve estabelecer isso, inclusive, no contrato entre as duas empresas? Sim. Ficar ali caracterizado que aquilo não é um serviço exclusivo? Exatamente. E pode haver cláusula de confidencialidade, mas que não é um contrato exclusivo. Duas coisas principais são cláusula de confidencialidade e cláusula de não competitividade. Porque, como eu disse, não pode, por exemplo, um funcionário prestar serviço para um concorrente. Isso é um cruzamento de interesses que tende a dar errado. Então, o que eu tenho aconselhado é que o ambiente das empresas tem um investimento para trazer esses profissionais para um relacionamento dentro da empresa para que ele se sinta de novo engajado no dia a dia da empresa. Porque o ser humano não nasceu para ficar isolado em home office. Inclusive, tem aumentado exponencialmente a quantidade de profissionais jovens na área de tecnologia que entraram em depressão. E que hoje as empresas de processamento de dados, as empresas de tecnologia, já colocam no seu plano de saúde atendimento psiquiátrico, atendimento psicológico. Porque é desses caras tão isolados, tão isolados, tão isolados que entraram em depressão. Agora, essa questão, isso não foi, de certa forma, um erro do próprio empresariado que apostava na prejudicização como forma de escair de uma lei, uma legislação de CLT que é pesada, tem muito encargo trabalhista em cima. Praticamente, você paga uma folha, duas folhas por uma, quer dizer, isso não foi um erro de avaliação de vocês? Porque até então não tinha pandemia ainda em cima para a gente avaliar essa situação do home office. Quer dizer, não foi uma vacilada que a gente precisa ser revista novamente. Eu acho que o veneno voltou, sabe? Contra, porque com a CLT isso seria mais estável de se controlar. Com a prejudicização isso ficou muito aberto, muito solto. Mas o que eu queria te chamar a atenção é para um problema muito maior que esse até. Que é a questão de saúde que você estava falando? Não, é a questão de que nós, empresários brasileiros, estamos perdendo nossos profissionais para empresas do exterior que pagam ou em euro ou em dólar, x dinheiros. Então, um desenvolvedor que ganha aqui 4 mil reais, ele vai para ganhar 4 mil dólares nos Estados Unidos ou 4 mil euros na Europa sem ter que sair da casa dele aqui no Brasil. Então, governo, nos ajudem. O que vocês vão fazer em termos de subsídio para nós, empresários, para que a gente não perca a nossa inteligência para fora do Brasil? O que vocês vão fazer por nós? Não existe nenhum movimento dentro da Câmara dos Deputados, nem do Senado, nesse sentido. E é uma informação que todos sabem. Que estamos perdendo mão de obra, de desenvolvimento de software, que é uma indústria de tecnologia forte para fora do país. Como é que fica? Agora, essa é uma questão de câmbio, quer dizer, de política cambial. Vocês só vão conseguir resolver essa situação se lá o Ministério da Economia resolver, causar alguma intervenção na questão do dólar. Nós temos de um lado uma carga tributária gigantesca, como empresários, e estamos perdendo para empresas no exterior, americanas, ou indianas, ou europeias, cuja carga tributária ou subsídio é menor que o nosso. Então, além do problema cambial, nós temos o problema de não incentivo das empresas de tecnologia do Brasil. Brasil, que é, como eu disse, é a área que mais vale hoje, é a indústria da tecnologia. Os multiplicadores são os maiores. Então, eu falo aí de empresas de cyber security, de cloud computing, de metaverso, de omnichannel, empresas que estão sendo disruptivas, trazendo para o Brasil uma automação bancária que é a melhor do mundo, e nós estamos concorrendo com uma taxa cambial lá fora, com o momento do remoto e com o problema do não incentivo do governo para esse caso. Então, essa é uma situação muito séria.